Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander, Advantas, Mastercard Black. Chegou meu cartão, novo cartão com Advantas, Mastercard Black. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí pessoal, aqui quem fala é o Marlon. Eu vim aqui agradecer o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda pelas suas orientações. Eu acompanhei o canal há mais de um ano e meio, eu tenho 20 anos e já alcancei aí mais de 16 cartões, incluindo eles o meu cartão de crédito do Inter com limite acima de 5 mil e o meu cartão do Nubank também com acima de 2 mil reais de limite. Valeu pessoal, abraço aí. Gente, a diferença do antigo cartão é que ele vinha com essa bandeira escrito Mastercard aqui, tá? Conforme vocês estão vendo na tela do vídeo, vou deixar até aqui em cima para que vocês tenham acesso melhor. E esse é o novo cartão, onde ele tem aqui embaixo o número da minha conta corrente e ele tem aqui o cartão, o símbolo novo da Mastercard que não tem mais a escrita, no caso, Mastercard dentro do globo. Então ele vem escrito embaixo Mastercard e o antigo ele vem escrito aqui Mastercard dentro do globo que eu achava mais bonito esse aqui inclusive, tá? Então esse aqui é o modelo antigo e esse é o modelo novo do cartão Mastercard Black junto a Advantes, que é o programa de pontos, né? No caso da America Airlines, tá ok? Chegou o cartão Santander Advantes, milhas que não expiram para você viajar sem pressa. Quando você abre aqui o menu, você encontra as informações como por exemplo, suas milhas não expiram a cada dólar gasto, você ganha no Gold uma milha, no Plat uma milha e meia e no Black duas milhas, tá? Dobre suas milhas pagando apenas 4% a mais na sua fatura e ganhe o dobro de milhas em compras na America Airlines. Ganhe uma milha adicional para cada dólar gasto em compras internacionais Então essas são as regras para você ganhar mais milhas acumulando junto a America Airlines, tá ok? Maior companhia aérea do mundo, sem limites de assento para resgate de milhas Suas milhas em aluguéis de veículos, hospedagem, hotéis Acesso ao Admirals Club, tá? Que é a sala VIP que você pode acessar E upgrades em voos, tá ok? Santander.com.br barra cartão AA que é cartão da America Airlines, tá certo? Então o cartão ele vem neste flyer aqui, neste panfleto Onde você tem as informações do cartão, tá certo? Vamos então entender mais benefício que você tem com este cartão O Santander ele disponibiliza para você junto com o cartão da America Airlines 4 acessos grátis junto ao programa Lounge Key Este programa que eu estou mostrando na tela do vídeo para vocês Este é o logo do Lounge Key E essa sala bonitona que vocês estão vendo aí É a sala junto, algumas das salas do programa Lounge Key Junto parceiro do cartão Mastercard Black Advantage, tá certo? Você pode solicitar cartões adicionais junto a este cartão Isento por um ano Ou seja, os cartões adicionais durante um ano não tem anuidade Como eu faço para ter este cartão, Leandro? Sendo cliente Santander, 20 mil reais de renda Você já pode solicitar este cartão Anuidade do cartão, 12 parcelas de 96 reais por mês, tá ok? 12 parcelas de 96 reais Lembrando que o adicional é grátis no primeiro ano A cada 1 dólar gasto, você ganha 2 milhas Então, o que você está vendo na tela do vídeo aí 1 dólar é igual a 2 milhas, tá? Em compras na America Airlines, então 1 dólar é igual a 4 milhas, tá ok? Vale o dobro de milhas E, no caso, compras internacionais Valem 1 milha extra a cada dólar gasto Que é igual, então, a 3 milhas, tá ok? E ganha até 5 milhas em dólar gasto Na America Airlines Internacional Então, em voos e compras na America Airlines Internacional Você vai ganhar, então, 5 milhas, tá ok? Você pode usar ele também na sala VIP de Guarulhos Na sala VIP Mastercard Black De graça, na sala 1 e sala 2 A sala Admirals Club Também de graça E você também pode acessar 4 acessos grátis Junto ao Lounge Key Também gratuitamente, tá certo? E aí, no caso Caso ultrapasse os 4 acessos grátis pelo Lounge Key Você irá pagar, então, 32 dólares por acesso Tá certo? Se você quiser usar os 4 acessos com parentes Eu, meu filho, minha filha e minha esposa Pode, tranquilamente, também usar os 4 acessos de uma vez só Usando o cartão da America Airlines, tá ok? Junto à sala VIP Lounge Key Na sala VIP Mastercard Black Somente titulares do cartão Então, adicionar esse fio ao cartão não paga nada E o titular também não paga nada, tá certo? Gente, ele é um cartão que pontua, no caso Tudo que você gastar com ele Ele joga os pontos para este programa Que vocês estão vendo na tela do vídeo Da America Airlines Você vai lá no site, se cadastra Você recebe um e-mail da America Airlines De boas-vindas junto com o seu código De cliente da America Airlines, tá certo? E quanto mais você concentrar suas compras Junto a este cartão Mais milhas você ganha Conforme eu mostrei para vocês Aqui no vídeo, tá certo? É um cartão considerado muito bom Perante o mercado Porém, ele fica limitado Justamente ao programa da America Airlines Onde você não consegue fazer venda Das milhas e nem mesmo Fazer compras em shoppings Da America Airlines Porque não existe, né? Um site de compras Por exemplo Igual existe de seus concorrentes Tá? Então o da America Airlines Fica voltado literalmente Mais para aluguel de carro Companhia aérea e hotéis Junto a plataforma da America Airlines E seus parceiros de voo Tá certo? Tá aí para vocês O novo cartão da America Airlines Chegou para mim Nesse modelo novo aí Que sem o logotipo, né? Da Mastercard Black Tá ok? Pessoal, eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços Então Marcelo Nunes, meu amigo Um grande abraço Senira Lourdes Um grande abraço Minha querida Tamires Lima Um grande abraço Ângelo Gelo Um grande abraço Meu rei Gabriel Castro Um grande abraço Guilherme Marques Silva Um grande abraço Romualdo Barbosa Um grande abraço Para você também Pessoal, eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Fique com Deus